Bom pessoal, beleza? Gente, hoje a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é a questão da pronúncia em língua japonesa, porque é muito normal, eu tenho visto com o pessoal, muita gente tem dúvida em relação a como é que a gente vai pronunciar, como é que vamos fazer os sons da língua japonesa. Então eu preparei aqui para vocês, como vocês podem ver aqui, a questão da pronúncia. Aí você diz, não, mas Arthur, aí está o hiragana, não está a pronúncia. Está a pronúncia sim, porque todos os sons existentes na língua japonesa estão presentes no hiragana. O hiragana é uma transcrição fonética da língua, ou seja, tudo que tem de som na língua japonesa pode ser escrito com hiragana. Então vamos começar, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou falar um a um com vocês, aqui olha, desta porção aqui, do a até o um. Mas vou fazer devagarzinho para vocês pegarem o som de cada um desses. Tá certo, pessoal? Vai ser super simples e eu garanto que com esse vídeo vocês vão poder não só aprender a pronunciar cada sílaba da língua japonesa, como também não vai ter mais dúvidas quando vocês virem uma palavra desconhecida em japonês. Porque a língua japonesa, né, ela faz com que você decore rapidamente cada pronúncia. Pelo simples fato dela não ter muitas entonações, muita diferença sonora. Ela sempre se fala do jeito que se escreve. Facilita muito. Não é feito na língua portuguesa, por exemplo, que existem várias exceções, existem várias letras mudas, nada disso. Vamos ver então agora como é que a gente vai fazer para entender, para poder ler cada pronunciazinha da língua japonesa. Então, vamos lá, todo mundo seguindo junto comigo. Nessa coluna daqui temos a, i, u, e, o. Vocês podem perceber, né, que são os sons mais fechados. Então, é a, i, u, e, o. Esse e é diferente, né, dependendo do estado que você mora, porque a gente lê essa letra e fala muitos dos estados e. Mas em japonês, apesar de termos aqui a nossa cola, né, para saber como é que pronuncia, a pronúncia de um é fechado. Então, e. Nessa coluna daqui temos, ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Depois temos, sa, shi, su, se, so. Percebam que não tem si, né, sa, shi, su, se, so. Então, nenhuma palavra de origem japonesa vai ter si, mas sim, shi. Então, sa, shi, su, se, so. Muito simples, não é? Vamos agora para a nossa próxima coluna. Aqui também temos algumas diferenças muito interessantes, principalmente dependendo de onde você vem, porque aí vocês podem achar que não está tão diferente ou que está muito diferente. Mas vamos lá, vamos um a um para eu poder explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Essa colunazinha aqui, da família do taf, seria da seguinte maneira. Ta, ti, su, te, to. Mas o que acontece? Nessa hora aqui, quando a gente vai ler esse símbolozinho daqui, a gente coloca ch, i, mas a pronúncia não é shi, é chi. E o que acontece? Dependendo do estado que você mora, não tem diferença nenhuma de ti para ti. Porém, se você mora em determinadas regiões, você não vai ler ti como ti, você vai ler como ti. Então, nessas horas, você só precisa imaginar que tem um te aqui, junto, né? Desse ti aqui. Se você conseguir visualizar te, c, h, i, você já se lembra como é que é a pronúncia desse símbolo. Ta, ti, su, te, to. Vamos então agora para a nossa próxima coluna. Essa nossa próxima coluna também é bem legal, bem simples. Essa aqui tem um f, u, mas também não é nem um f, u, fu, nem um ru. É o meio termo. Então, ra, ri, 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 ri. Muito simples, não é? Vamos então agora para a nossa próxima fonética. A família do ma. Então, ma, mi, mu, me, mo. Essa aqui não teve nenhum mistério, não é? Essa aqui está super tranquila, então vamos para a nossa próxima. Família do Ya, que só tem três componentes. Ya, Yu, Yo. Ya, Yu, Yo. Ya, Yu, Yo. Muito legal. Vamos então agora para a nossa família do R, né? Lembrando que esse R de japonês é diferente, é semelhante ao R de espanhol. Você não vai falar Ra, você vai falar Ra. Então, a gente vai ler aqui essa coluna e vai ser da seguinte forma. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. E vamos agora para a família do A, mas tem ótimas notícias em relação à família do A. Por quê? A gente não vai precisar nem do Ui e nem do Ue. Por que a gente não vai precisar? Porque eles caíram em desuso, minha gente. Ninguém mais usa isso no japonês moderno. Então, a gente não precisa, né, desses aqui para nenhuma palavra contemporânea. A não ser que vocês dois já façam alguma pesquisa de história, alguma coisa assim. Mas a família do Ua só tem duas. Ua e Uo. Ua, Uo. Ua, Uo. E temos essa daqui que é um. Não é N, é um. Por quê? Ela sempre vai vir depois de outro som. Então, se eu colocar aqui um A e botar depois o N, fica um. Mas o N aqui, esse um, nunca vai vir no começo de uma palavra. Nunca. Outra curiosidade interessante, gente, que a gente pode pegar aqui é com esse seguinte hiragana aqui. Que apesar de dentro de uma palavra a pronúncia ser Rá, quando a gente for ver ele como uma partícula, a pronúncia vai ser Ua. Vamos lá, gente, todo mundo junto. Ua. Ua. E outra também é esse daqui, o Uo, que é utilizado especialmente para partículas. Quando você vê esse Uo como partículas, na maioria das vezes você não precisa pronunciar o W. É só falar O. O. Então é isso, pessoal. Essa é a pronúncia da língua japonesa. Não tem nenhum som que não exista na língua portuguesa. Então todos os sons que usamos em japonês existem em português. E isso é muito bom porque não é nenhuma pronúncia de outro mundo. Então conseguimos pronunciar de forma mais satisfatória. É mais fácil para um brasileiro aprender japonês do que para uma pessoa que tem inglês, por exemplo, como língua nativa, para aprender japonês. Porque todos os sons da língua japonesa existem em nossa língua. Agora, nem todo som que existe em português existe em japonês. O que acharam, pessoal? Não se esqueçam também de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que você achou. Compartilha com o pessoal, gente. Compartilha com os amigos. Quanto mais views a gente tiver, quanto mais alcance de ar, melhor. As pessoas vão aprender japonês e também vamos poder ter cada vez mais qualidade em nosso material. É isso. Nos vemos e até a próxima. Fala, pessoal. Calma aí, calma aí. O vídeo está acabando, mas lembra, gente, que vocês podem baixar a criatura. É gratuitamente o meu mais novo e-book. Japonês para iniciantes e suas primeiras frases no idioma. É muito fácil, gente. Basta acessar japonêsquartu.com.br e-book que você pode baixar gratuitamente, feito com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que vai ser um material de estudo excelente para lhe ajudar a realizar os seus sonhos. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.